Música Nova Visão TV acompanhando o evento que acontece na cidade de Porá, conversa com Paulo Vicente da Sociedade Farmacêuticos e Farmácias do Rio de Janeiro, que é palestrante a importância de farmacêuticos estarem participando de um evento como esse. A importância é muito grande porque hoje nós estamos buscando resgatar uma atribuição que antes os farmacêuticos faziam, que era o cuidado com o paciente, dentro de um ambiente adequado, que são os consultórios farmacêuticos. Isso durante um tempo foi perdido, então nós estamos resgatando esse trabalho. E eu vim apresentar para os colegas de Goiás, hoje aqui em Iporá, como montar esse seu consultório de maneira estratégica, qual é o espaço que precisa, a localização, qual é o equipamento, que serviços que podem ser oferecidos, a campanhas para a população, aproximação com os prescritores, médicos, nutricionistas, fisioterapeutas e outro é um trabalho em conjunto voltado para a atenção ao paciente. É esse o ambiente, é esse o serviço, é essa proposta que a gente veio trazer aqui para os colegas de Goiás. Quando você fala dessa implantação, os valores, é possivelmente, em um primeiro momento, já fazer todas essas adequações em um estabelecimento, em uma farmácia, ou isso demanda tempo? Isso tudo faz parte do planejamento, é o que eu falo aqui também nessa minha apresentação. Você tem que ter um tempo limite para você não perder muito tempo para a inauguração. Então você tem todo um projeto, um planejamento, que vai desde a estrutura, o que nós vamos colocar, quais são os serviços, qual é o público-alvo, qual a localização, tem tudo isso daí. O custo de implantação, de qual é o equipamento, qual o material, a qualidade do material que vai ser colocado, se a gente vai buscar parceria comercial para reduzir gasto. Então tudo isso vai ser apresentado nesse modelo, nessa palestra para os colegas. Nova Visão TV acompanhando o evento, agora Luciano Pontes, ele que é coordenador da assistência farmacêutica da Regional Oeste 1 aqui do município, o que levou a organizar um evento como esse na cidade de Porá para discutir justamente o segmento farmacêutico. Na verdade é uma necessidade de atualização do farmacêutico. Então é mais um trabalho que veio para agregar, fazer parte da grade de trabalhos que o farmacêutico pode ofertar no seu estabelecimento, tanto público quanto privado. Então hoje o serviço de consultório farmacêutico possibilita que ele tenha maior afinidade com o seu paciente, que é aquele usuário que busca a farmácia, atrasa o seu medicamento, mas ele também tem que sair dali munido de conhecimento, da forma correta de administração do medicamento, as interações, e isso faz com que o farmacêutico tenha maior relevância, inclusive no cenário da saúde pública e privada no Brasil. Então a gente encara isso como algo bastante positivo e bastante proveitoso, e quem tem mais a ganhar na realidade é a população, é o usuário do medicamento. Luciano, o que é um consultório farmacêutico? Na verdade o consultório farmacêutico são serviços específicos que o farmacêutico pode desempenhar dentro do seu estabelecimento, dentro da sua farmácia, tanto pública quanto privada. Então a aferição de pressão da forma correta, a dosagem de HGT de uma forma correta e bem orientada, possibilita sim que o paciente não incorra em erros na administração do medicamento, e não incorra também em interações medicamentosas não desejáveis. Então, na verdade é uma gama, são muitos produtos que podem ser ofertados pelo farmacêutico dentro do seu estabelecimento. E isso agrega valores, agrega confiabilidade, além de aumentar a confiabilidade dele junto ao paciente. É o que a gente sempre fala, na dúvida consulte o seu farmacêutico, sempre. Que ele está munido das melhores informações, inclusive para falar sobre medicamentos. Nós estamos aqui nesse segmento a pedido da Associação dos Farmacêuticos de Iporá, que está lutando muito para a qualificação dos farmacêuticos aqui. Então assim, na pessoa da doutora Darlene, que é a presidente, da doutora Joyce Viz, insistiram para que a sociedade brasileira trouxesse mais qualificação. E hoje aqui nós estamos trazendo o curso consultório farmacêutico. Então o farmacêutico não pode só estar na farmácia para pegar na prateleira uma caixinha e entregar. Isso tem que vir junto com o serviço. E para vir junto com o serviço, o Conselho Federal de Farmácia já regulamentou a prescrição farmacêutica. Então esse curso é para ensinar como montar, qual é a legislação necessária, como que eu faço para poder prestar esse serviço de forma legalizada enquanto farmacêutico e dentro do que o Conselho Federal nos qualifica para isso. Então é muito importante a participação de todos aqui. A Associação dos Farmacêuticos de Iporá está preocupada com isso, porque quer que o farmacêutico preste o melhor resultado para a população e para a cidade de Iporá e região. Então conta conosco, como presidente da Sociedade Brasileira de Farmacêuticos e Farmácia Comunitária, e com a doutora Sueza, que é do Conselho Federal, nós fizemos essa parceria para trazer o professor, o doutor Paulo, do Rio de Janeiro, que é especialista nesse assunto, que montou o consultório em várias redes do Rio de Janeiro. E aqui, com certeza, quando a gente voltar da próxima vez, nós teremos uma farmácia, com consultório regulamentado e o farmacêutico prestando esse serviço, que é da capacidade dele. Nós não queremos enfrentamento com o médico, porque a gente fala prescrição farmacêutica, os médicos não. Nós podemos prescrever os medicamentos isentos de prescrição médica, mas dentre esses medicamentos, é mais de 50% dos medicamentos vendidos na farmácia. Então não dá para o consumidor ir lá, simplesmente pegar o medicamento sem nenhuma orientação e ir para casa, porque todo medicamento tem um risco. Então o consultório farmacêutico é essa qualificação e o entendimento para a população ver quão importante é ela procurar o profissional farmacêutico na farmácia. No evento Sueza Oliveira, ela que é conselheira federal de farmácia por Goiás, participa do evento. Muito se discute a prescrição médica, um profissional da farmácia, de repente, aviar uma receita no dito popular. O que se diria sobre isso? Muito bem perguntado, porque o Conselho Federal de Farmácia não tem medido esforços para implementar a prescrição farmacêutica, que já está regulamentada desde 2013, pela resolução 586. Então em 2013, o plenário do Conselho Federal de Farmácia, o qual eu represento o estado de Goiás, nós então colocamos à disposição dos farmacêuticos brasileiros a possibilidade de emitir a prescrição farmacêutica. A prescrição farmacêutica, ela não é uma prescrição 100% voltada ao medicamento, ou que seja uma prescrição medicamentosa. Ela pode ser também uma prescrição medicamentosa, mas para os medicamentos isentos de prescrição. Mas a prescrição farmacêutica, ela também, ela pode ser contida de orientações de cuidado farmacêutico, de mudança de conduta, a orientação de alguma prática que possa ser uma terapia complementar ao cuidado ou ao uso do medicamento. E essa é uma prioridade do Conselho Federal de Farmácia. E o mote de trazer o curso consultório farmacêutico, é porque entendemos que o consultório, ou a sala do farmacêutico, e aí o nome é o que menos importa, é um ambiente adequado para que esse farmacêutico possa dispensar a população. E no caso de Iporá, Iporá não pode ficar de fora desse contexto, que é uma prática nacional de que seus farmacêuticos possam estar capacitados e prontos para desenvolver esses serviços farmacêuticos, orientar a prescrição farmacêutica. Então nós estamos aqui hoje com um professor vindo do Rio de Janeiro, que é o professor Paulo Vicente, que é prioridade do Conselho Federal de Farmácia, que não tem medido esforços, tem trazido vários professores para a prática da farmácia clínica e o consultório farmacêutico. E a prescrição farmacêutica são ferramentas dentro dessa farmácia clínica. Esse é o nosso objetivo. E temos ido, temos ido em vários municípios, para não dizer no estado inteiro, difundindo essa ferramenta que não é nova, mas é uma ferramenta de trabalho, que para nós profissionais ela surge como diferencial, mas que muito para além disso, ela vem como uma ampliação do acesso da população ao cuidado. Porque a farmácia hoje, ela é um estabelecimento de saúde avançado. E, entre nós, é o primeiro estabelecimento de saúde que a população procura. Porque para ir à farmácia, eu não tenho que ter um convênio de saúde, eu não tenho que pagar, literalmente, uma consulta, um convênio médico, farmacêutico, está lá, disponível, né, de braços e portas abertas. E Iporá não é diferente. Obrigado. Eu que agradeço, em nome do Conselho Federal de Farmácia. Para nós é sempre um prazer estar aqui no Oeste Goiano, sobretudo no município de Iporá, que está com a Associação dos Farmacêuticos aqui bastante forte. A gente, inclusive, participou da posse da associação, mas com farmacêuticos brilhantes, inclusive a Regional de Saúde de Iporá. A Regional de Saúde Oeste 1 é a sede aqui em Iporá e tem um farmacêutico brilhante, que é o doutor Luciano Pontes, que representa a categoria. Mas, para além disso, ele cumpre um papel na saúde pública, aqui dessa região de saúde, né, que é a região Oeste 1. Para nós é um prazer, estaremos sempre à disposição. Nova Visão TV, acompanhando o encontro da Associação de Farmacêuticos de Iporá. Aconteceu Nova Visão TV Mostra.